Dá só uma olhada nesse amassador de latinha pneumático Top, top, top Vou mostrar pra vocês funcionando Uma latinha aqui, ó Um botãozinho ali, ó Ó Mais uma, mais uma Dá só uma olhada O que eu usei? É uma válvula 5, duas vias Fiz um suportinho aqui, ó Com um botãozinho, né Válvula com botão, vai e volta Mangueira PU Peguei a 6 milímetros Comprei a válvula, pistão Fiz o esquema aqui pra ele ficar fixo ali, ó Aqui também Pistãozinho pneumático A caixinha, né Onde que ele vai correr aqui dentro Tudo certinho Conexãozinho aqui, ó Pneumático, PU E alimentação que é o ar, né O ar que vem do compressor Tá aqui dentro Vem, passa Sai, né Saída O ar entra, abaixa Volta, ele sai Tem as coisas de escape aqui Da válvula Certo E é isso aí, ó Ficou 10 Vamos testar mais uns Ó E vamos amassar latinha Olha o tanto aqui, ó Só hoje E vamos lá Ó Lata com esforço Show de bola Puxou, volta Fechou, é isso aí Fechou, é isso aí Fechou, é isso aí Tá Então, vamos lá.